Quem está aqui conosco agora é o doutor Robson Freitas de Moura. Doutor Robson é vice-presidente da Associação Médica Brasileira e Cirurgião Oncológico, ok? Gentilmente nos atendendo aqui. Robson, muito grato pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite, Herói. Boa noite aos ouvintes da Record. É com muita honra e prazer que nós estamos aqui para tirar essas dúvidas relacionadas ao asbesto ou o amianto. Ok. Bom, Robson, lá na minha casa tem uma caixa d'água feita de amianto. Acho que é da marca Eternit. O que eu faço? Jogo a caixa d'água fora porque ela pode fazer mal para a minha saúde ou não? Olha, Herói, do ponto de vista médico, o asbesto ou o amianto, ele tem a chance de contaminar as pessoas desde o processo de mineração, ou seja, quando ele é prospectado no solo, no transporte e também nos equipamentos usados para a construção dele. Ou seja, mesmo que seja uma caixa d'água muito longe da presença das pessoas, se há um contato constante, há um risco, sim. Então, existe um risco ocupacional, ou seja, aquelas pessoas que trabalham diretamente com o asbesto, há o do amianto, ou seja, há também para aqueles que convivem com trabalhadores, ou seja, o trabalhador raio para a sua casa, com a roupa. E existe essa questão porque ele é inalado quando nós respiramos o tempo todo. E essa inalação acaba afetando os pulmões. Bom, então deixa eu ver se você entendeu que eu sou absolutamente leigo. Então, se eu respirar o pó do amianto ou do abesto, eu posso ficar doente. Agora, se eu beber água da minha caixa d'água? Normalmente não. Se ela está toda fechada, não. Mas no processo de construção dela, da feitura dela, esse risco existe. Porque, na verdade, o que você vai aspirar, através do movimento de respiração que nós fazemos o tempo todo, e essa lesão pode alcançar não só os pulmões, como também a via aérea, como laringe, traqueia, estômago, ou seja, qualquer local em que ela possa se implantar e provocar uma reação que a gente chama reação inflamatória. Essa reação é cronificada e, em algum momento, isso pode virar um câncer. Agora, Robson, e as casas que são cobertas com telhas de amianto? A chuva cai e lava. Não é isso? O mesmo risco existe. Lógico que ele é um pouco menor do que quem trabalha na prospecção e quem trabalha no transporte. Mas na feitura do produto, ele já pronto na sua casa, no seu apartamento, existe um risco. Lógico que é um risco bem menor, mas não é risco zero. Bom, então posso entender o seguinte. O risco são para as pessoas que estão na cadeia de produção desses produtos e não quem consome no final. É isso ou não? Exatamente isso. O risco maior é quem prospecta. Ou seja, está o minerador que está lá fazendo a escavação. É quem transporta isso no ensacamento que vai ser levado para a produção. E na hora em que se usa para fazer um produto, seja uma telha, seja uma caixa d'água. Esse é o grande vetor. O segundo grande vetor é a pessoa que trabalha diretamente, é casado, tem uma família em que alguém da família trabalha nessa empresa e essa empresa de produção, ele volta para casa e vem aquele pó impregnado na roupa. Isso também pode acontecer em menor proporção, mas não é zero. O risco de contaminação também em volta daquela família que tem alguém que trabalha diretamente com o produto. Sim. Rópez, eu posso imaginar o seguinte, a pessoa, por exemplo, que faz um telhado, ela acerra aquelas telhas de amianto. Aquele pó que a pessoa respira é esse que pode provocar doenças todas essas que você citou? Exatamente, amigo. Você fez uma comparação muito bem feita. Na hora que ele está acerrando ou lixando, aquele pó se aspirado e a presença do amianto, ele tem um risco grande e desenvolveu alguma doença chamada asbestose, que é uma inflamação na pleura, que é uma película que envolve os pulmões. Também pode contaminar o pericárdio, que é uma capa que protege também o coração. E a mesma coisa no peritone, ou seja, qualquer dessas membranas pode ser afetada e provocar a chamada asbestose. Ou seja, o paciente começa com falta de ar, dificuldade de respirar, tosse e muitas vezes, pela dificuldade de você ter tantas pessoas assim, acaba demorando para fechar o diagnóstico. Só para você ter uma ideia, a produção de asbestos no Brasil, nesse material, foi aqui na Bahia, depois ele foi para Goiás, exatamente depois de 20, 30 anos que começa a aparecer essa doença. E o câncer, só para você ter ideia, 50% dos pacientes que têm a doença chamada asbestose vai ter câncer chamado mesitelioma, que é um tumor maligno e extremamente agressivo. Perfeitamente. Robson, muito obrigado pela gentileza, pelas suas explicações aqui para o pessoal todo que acompanha o jornal. Muito grato. Obrigado a você também pelo espaço para a AMB, mas principalmente a AMB se produciona frontalmente contra a reabertura de fábricas de amianto. Essa é a mensagem maior que nós podemos ajudar a população brasileira como um todo. Não justifica a criação de empregos em troca de doenças e doenças graves como essa. Tá certo. Muito obrigado. Bom, doutor Robson Freitas de Moura, vice-presidente da Associação Médica Brasileira e em Cirurgião Oncológica. Vamos ver se eu entendi bem o que ele disse. O consumidor final não é afetado. Quem é afetado é o pessoal que trabalha na cadeia de produção, que vai desde a mineração, porque tem pó no transporte, porque tem pó na fábrica, porque tem pó e a pessoa respira e tem uma doença pulmonar, que ele chamou aí de asbestose. Agora, quem tem caixa d'água, não tem problema. Quem tem telhado de... não tem problema. Certo? Foi essa a explicação técnica que ele deu aqui para a gente. Só para dizer por quê. Você passa aqui na região de São Paulo, você olha as casas, é tudo, 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 é tudo feito... Então, essas não tem problema. O problema é o pessoal que trabalha com asbestos ou vai serrar, por exemplo, uma telha, tem pó e a pessoa respira. Como as vias aéreas são úmidas, o pó você respira e uma parte fica e outra parte sai. E aquilo pode provocar um empedrejamento, falando popularmente, empedrejamento do pulmão, o que é uma doença terrível.